As ideias, elas não surgem do nada. As ideias estão por toda a parte. Para que você tenha boas ideias, é necessário ser um bom observador e estar atento a tudo o que acontece ao seu redor. As ideias que eu tiro para criar os desenhos animados, elas vêm do meu cotidiano. De coisas que eu escuto na clínica, de coisas que eu escuto das crianças, de sugestões que eu recebo e de inspirações que vêm. Então, por exemplo, esses dias, uma colega estava conversando comigo sobre a psicologia hospitalar para crianças. Daí eu tive a ideia de fazer um desenho com um sapinho no hospital para falar sobre esse tema. Esse desenho vai ficar pronto ainda, aguardem. Então, as ideias, elas vêm do nosso redor, do nosso cotidiano, das demandas que a gente escuta, das demandas que aparecem. Por isso que o artista, o criador de conteúdo, ele deve treinar a sua atenção para estar atento ao que acontece ao seu redor, as coisas que você escuta. Às vezes, você está andando na rua e você escuta uma pessoa falar alguma coisa. Disso pode surgir uma ideia, pode surgir um personagem, pode surgir um roteiro. das demandas que você escuta na clínica ou que você escuta dos seus alunos, dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Então, treine a sua atenção e esteja muito atento. Seja um grande observador das pessoas, dos acontecimentos ao seu redor para que as ideias fluam, para que as inspirações, elas cheguem até você. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que é a criatividade, então fica atento.